Bom dia, loucos. Ouça o som do seu coração e vem. Vem para essa jornada, a jornada das cartas de Toth, o próprio Mahalila, o jogo, o grande jogo, a vida, através dos arquétipos, de todas as 78 lâminas, a gente vai aprendendo um pouquinho mais sobre nós mesmos, todos esses arquétipos que nós carregamos de alguma forma. Hoje, especialmente, sexta-feira, traz para você a cor violeta para abrir o teu campo, traz a cor roxa, clara, o rosa. E aí a gente se alinha dessa forma com o nosso amigo divino, com a nossa amiga divina. Quem é o seu amigo divino? Quem é a sua amiga divina? Quem é aquela entidade, aquela força, aquela energia com a qual você se conecta bem facilmente? Para quem você manda os recadinhos, com quem você conversa? E conta com essa força para que ela leve suas mensagens para a hierarquia divina. Esse é seu amigo divino, seu Mitra Deva, sua amiga divina. Então, toda sexta-feira, a gente vai vestir o nosso campo mítico dessa cor. Ok? Vamos começar. Ouça seu coração. Se encante por essa música. Fique bem confortável. Bem confortável. De todas as formas, nesse momento. A gente vai fazer uma meditação. Levar essa reflexão para o resto do nosso dia. Vamos levar essas palavras, essas sensações, esses questionamentos. Por que não? Para o resto do nosso final de semana, da próxima semana, da nossa vida. Respire com muita consciência. Respire com consciência. E vai mergulhando nas frestas entre as inspirações e as expirações. E aproveita o violeta, o rosa, que você já trouxe para o teu campo. E faz uma expansão a partir do jardim do coração. Pegando toda a circunferência aqui do seu tronco, na altura do jardim do coração. E expande essa onda. Expande essa frequência. Expande essa onda para o infinito. Porque o tamanho do seu espaço mental é esse, é infinito. Ele vai pela imensidão. Todos vocês que estão entrando agora, que estão aqui me acompanhando, sintam-se todos abraçados. Bom dia para todos. Se alinha com o seu amigo divino. Entra em ressonância. Entra em ressonância. Com essa energia. Que é o próprio Dharma vigente. E fecha os olhos. Fecha os olhos. Porque não é sobre aquilo que os olhos podem enxergar. Mas é tudo sobre esse campo que você abre, que você visualiza. É tudo sobre o campo através do qual os olhos enxergam. Eu preciso ter consciência disso para dar meu salto quântico. Eu preciso ter consciência disso para adorar a Mestra em mim. Eu preciso ter consciência de que não há Mestres fora de mim a serem adorados. Eu cultivo o jardim do meu coração. Respira gostoso. Vai buscar as frestas entre as suas inspirações e as suas expirações. Também porque não é sobre aquilo que os ouvidos podem escutar. Mas sim, é tudo sobre o campo através do qual os ouvidos escutam. Eu preciso ter consciência disso para dar o meu salto quântico. Eu preciso ter consciência disso para adorar a Mestra em mim. Não há Mestres fora de mim a serem adorados. Eu cultivo o jardim no meu coração. Também não é sobre o que o meu discurso possa iluminar. Mas é tudo sobre este campo, esse espaço mítico, onde todas as palavras se iluminam. Eu preciso ter consciência disso para dar o meu salto quântico. Eu preciso ter consciência disso para adorar a Mestra em mim. Não há Mestres fora de mim a serem adorados. Eu cultivo o jardim no meu coração. E também não é sobre o que a mente pode pensar, mas sobre o campo. É sobre o campo, é sobre o espaço mítico. É sobre o espaço mental. Pelo qual a mente pensa. Eu preciso ter consciência disso para dar o meu salto quântico. Eu preciso ter consciência disso para adorar a Mestra em mim. Não há Mestres fora de mim a serem adorados. Eu cultivo o jardim no meu coração. Mantenha os olhos fechados, a respiração consciente. Ouça a música que o seu coração canta. Eu vou ler algo sobre o louco e depois as seis perguntas básicas sobre o primeiro arcano. O louco, ele representa liberdade, o próprio salto quântico, a própria possibilidade do salto quântico. E o que é esse salto quântico? É um movimento de ascensão. Há novos campos, mais sutis, mais amplos, estados de consciência mais amplos. Esse é o salto quântico. No louco, o salto quântico se dá através da entrega e através da confiança nessa voz interior. O louco é criatividade. O louco é primeiro impulso. O louco é independência. O louco é a disposição para correr riscos. Ele é a própria atenção que se dá à voz do coração. O olhar do louco permanece voltado para frente. Ele não dá atenção ao medo. O medo, representado pelo tigre, na carta, no conjunto de arquétipos que representam essa lâmina do primeiro arcano. E o tigre perdeu o poder sobre o louco, para que ele possa levantar voo. Sua fé inabalável na existência lhe permite ter consciência de sentimentos de medo sem por ele ser vitimado. Está liberto, capaz de ser receptivo a experiências de clímax místico e interação interpessoal. Clímax místico. Há uma liberação de forças dinâmicas básicas que o impelem para frente. O súbito desabrochar do processo criativo não pode ser detido. Eu vou repetir isso. Eu estou lendo aqui um trecho do livro. O súbito desabrochar do processo criativo não pode ser detido. Ouça a voz do coração. Seis perguntinhas básicas agora, para você refletir em relação a esse primeiro arcano. Vamos lá. Você sabe expressar um belo não, quando teu coração já decidiu que é não? Sabe? Isso é poder. Lembra que nesse momento nós estamos trabalhando dentro de um campo aberto, um campo de infinitas possibilidades. Então, reflita. O que é que te amedronta na vida? Terceira pergunta. Você está presente e disponível para recomeçar do zero? Aqui e agora? Aqui e agora? Para dar um grande salto quântico? Quarta pergunta. Você está presente e disponível para seguir teu coração para onde quer que ele te conduza? Dentro deste campo violeta hoje de infinitas possibilidades? Quinta pergunta. Como anda a tua disposição para correr riscos? Sexta e última. Como você imagina essa travessia? Despida, despida do medo completamente. E imbuído, imbuída de uma vontade forte para voar. Como você imagina essa travessia? Como você se vê ao atravessar esse portal? Traz essas imagens para o teu campo. Traz essas imagens para o teu campo. Como é isso para você? Constrói isso no teu campo. Já constrói. E para finalizar, a afirmação do primeiro mistério. A afirmação do primeiro arcano. Agora siga o meu coração. Estou aberta, estou aberto e pronta, pronto para ir aonde quer que ele me leve. Um abraço bem gostoso, imenso, a todos os queridos que eu vi que apareceram aqui na live, nesse momento. E para todos vocês, que vão ouvir depois, que eu sei, toda sexta, sexta que vem, o mago. O que será que ele traz para a gente? Quais são os desafios do grande mago? Beijo, gente. Uma ótima sexta-feira. Um ótimo final de semana. Hare Mitra Deva. Um ótimo final de semana.